Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aí, tudo bem com vocês, né? Aí, não sei se você se inscreve no canal que vocês estão assistindo esse vídeo agora Eu sou o Vitor Lucas, aí eu tô no canal, seu canal de vocês aí Aí, vocês podem colocar na área de cá porque estamos nesse canal agora Uau, uau, hein? Sai de Friday Night Ah, eu sei que você tá aclamando, hahaha Mas nunca vai se conectar nesse vídeo não, hein? Se eu não vou ter que tirar foto de vocês aí em casa, se inscreve no canal Mas, agora, agora que nem vai filmar esse vídeo agora, né? Nunca vai filmar, nunca vai filmar quem que tá ali, a minha mãe Mas, eu estou gravando, eu espero a ele As israelitas Ah, vai ser um pouquinho mais quenta Não esquenta, tá gente? Não esquenta aí no canal de hoje, não Não vai esquentar de hoje, não, né? Porque... Você vai comer salgado? Estou gravando, mãe Como que eu vou comer salgado se eu tô gravando? Na hora que eu terminar Na hora que eu terminar aqui de gravar, eu como salgado Então, galera Se não é Paranópolis de 16 Ajei Crise de 16 Crise de 16 Mas Que? Estou gravando, mãe Parece que ficou humilde Estou gravando Aí, gente Mas, como que eu vou fazer isso? Na minha imaginação, não faz, né? Nessa diferença Olha minha linda aqui, me beijando Tá vendo? Olha ela aqui Tá vendo ela aqui, ó Gente Tá vendo ela aqui Fala pra galera Ô, mãe Oi Aí, ela falou só oi Mas Se não é para esse vídeo, não É Porque não tem som aqui pra cantar música, né? Mas Pelo menos Eu posso arrumar pra vocês aqui, tá? Pra você no canal de hoje 57 E vai acabar 15 minutos Mas, então Escreve no canal Escreve no canal Mãe daí, então, tá? Porque Esse vídeo, ó Não vai ser acabado Porque já, ó 50% 30% Aí Gostei Gostei Tá se inscrevendo Depois chegou 40% Né? Depois chegou 31% Que é isso Mais Então Se inscreve no canal Beijo e abraço Tchau 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 Tchau